Olá pessoal, Waxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no GTA 5 Online com o Nandão. E aí? E aí, velho. E aí que eu vou com o Entity? Você começou a falar, eu tava abrindo a boca aqui. Não, eu falo, eu sou interrompendo mesmo. Tenho que irrompendo os outros. Eu vou com o Entity dessa vez. Faz tempo que eu não corro com o Entity, velho. Que que é isso? Carro Entity, que que é isso? É o outro. Tomar que perde. Que é essa bosta aí, gente. Que bosta. Carro desse, velho. Olha o barulheiro aqui também. É, prende. Não, mas é corrida mesmo. Tem corrida GTA na casa do... Pior que tem corrida GTA na casa do Nandão, gente. A casa dele tem uma avenida, velho. Retona. Uma grande mesmo avenida. Os caras passam ali a de cento e tanto por hora. Tipo, matando criança. É tudo irresponsável. Uma vez eu fui na casa dele, vi um cara passando ali que eu fiquei perfeito. É, que é sistema que é bruto. Já tem que entrar ali em casa correndo já pelo portão, senão vai ser um carro atropelando. Por que você saiu na frente? Ah, porque eu sou bonito, né, velho. Aí, agora. Peguei o Gucci até que enfim. Vai fazer uns anos que eu não pegava esse troço. Pegou, não adiantou nada. Adiantou sim. Tô na frente. Tô em primeiro lugar. Não vai adiantar muita coisa não porque eu vou perder, né? Ah, sai daqui. Adiantou nada, velho. Sai! Nossa! Nossa, meu Deus. Mas nem foi eu. Não foi você? Não, foi não. O cara que me bateu, fi. E me jogou pra cima do céu. Nossa, o cara caiu lá no corvo, fi. Lá no rio. Aqui é pouco. Nossa, velho. Filha da puta. Subi de nível, velho. Agora eu sou soldado. Ih, fi. Caralho, velho. Não, acabou a coisa pra mim, fi. Fiquei preso. Eu fiquei encaixado dentro de um poste e um muro. Já restaurou, né? Restaurei, hein? Caralho. Ah, ainda foi em trânsito, viu? Eu odeio essas corridas de... Essas pontes aqui com trânsito. Tem que ter tudo. Pô, trânsito. Bala. Na rua, polícia. Foda aquela que você tem que entrar dentro do exército e tem polícia, fi. Os caras do exército me atrai de ser. É um inferno, mano. Eu já corri essa. É, é bagunçado demais. Ai, meu Deus do céu. Eu tô em primeiro, não tô acreditando, gente. Não sei o que tá acontecendo comigo, não. Tem alguma coisa errada comigo. Ah, isso tem um cara aqui já, velho. Que isso? Eu nem vi esse cara. O cara tá colado em mim. Fiquei de uma puta, velho. Capotei feio. Ixi, eu fiquei feio longe. Tô olhando aqui no mapa. Tá doido. Cara, eu não sei como que eu consegui sair bem. O cara me capotou. Esse aqui se ferrou também. Só que ele tá aqui. O carro dele é mais rápido. Ai, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ah, primeiro, caramba. O último eu não fico mais. Primeiro. Ai, fico sim. Cara. Ai, fico sim. Cacete. Fico nada, o otário também rodou. Ah, vou passar. Fiquei em último. Deu tempo não. Eu tô vendo aqui. Você tá louco, Fih. Foi emocionante, fiz o finalzinho. Ainda fiz o recorde mundial também. Você fez também? Qualquer um faz, velho, recorde mundial dessa bosta. Mas eu corri bem. Você é furado, esse recorde é só pra... Eu não entendo. Só pra dar uma animada, eu não sei. Só pra fingir que você corre, que você sabe correr. A bicho feio, meu. Ah, isso aí é travesti. Ah, travesti, rapaz. Coisa dessa aí. Coisinha dessa. Pena que o dinheiro foi pouco. Pena que o dinheiro foi pouco. Mas então é isso aí, pessoal. Só? Que é pobreza mesmo. Isso aí eu mato o outro na rua e pede. Credo. Se matar um cara e ganhar R$408,00, me fala. Que eu mato os caras dez vezes. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei, um favorito. Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. E despede aí, Nadão. Valeu. Isso aí. Até o próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Grande abraço. Ah, e o comando tá na descrição do vídeo, tá? Então é isso aí. De novo você tá falando. Tem que falar. Pô, vem entrar, rapaz. Me respeite. Um grande abraço. Valeu. Falou e fui.